Já tá gravando? Já, já. O editor é muito bom, mano. Editor, eu te amo, você é muito bom. Salve, rapaziada! É o seguinte, hoje é o metaverso. Vinifoods é um... É, isso aqui deu o genérico. É, mais ou menos. Vinifoods, da versão... Vai branco. O Renan que não pivou, mas eu sou o Renan. A gente chegou aqui no rachão do Vila-Lobos, porque a gente é raiz... raizeiro mesmo. Exatamente. Hoje a gente tá representando a Foods também. E hoje a gente vai representar aqui a Foods, rapaziada. Então, mano, só drible, rapaziada. Só drible, né? Eu não sou pivô, então é só... Eu vou driblar lá atrás, vou perder a bola, tomar o gol pra imitar o Vila. E você, você vai correr o mesmo controle de bola? Você vai correr o mesmo controle de bola do Vini, mas eu sei correr, então tá aí. E eu não sei fazer pivô, mas sei de brava, então tá tudo certo. Essa é a Foods mais genérica do mundo. É isso. É nóis. Vamos juntos. Pô, e o Foods, velho? É mesmo? Não, o Foods não é normal. A gente tem que fazer o Foods, velho. Tá bom, tá bom. Pra cá, pra cá. O cara me marcou pra mim. Tá pra cá. Um, dois, três e... É... Aí, desanimei. Nossa, é falta nele. Guilherme Marcondes. Vamos lá. Vamos lá. Gui, acertou o... Não, é que você não falou que ia vir amanhã, pô? Eu não ia vir não, mano. Só as lendas. Foi gol? Aê, caramba! Uno a uno. É agora, hein? É agora, hein? Aquele, aquele, aquele. Ah, mano. O Gui. Só fica ele primeiro, mano. Aquela, aquela. Bolão, Léo. Saiu o vaso da... O chute do Léo é muito bom, mano. Acabou? Eu nem peguei o gol, mano. Foi gol? Caramba, o Elias fez dois gols bem duvidosos, mas foi gol. Não é o Dida, não é o Dida. Tá de bom, hein? Tá, peraí. Você é o Vini. Você é o Renan. Você é o Dida. Editor, por favor, se você puder dar um foco na hora que eu tava dando pivôzão aqui, por favor. Vai, Mourão. Aquela, Mourão. Aquela, Mourão. Ó o barrio aqui, viu? Barriotinho, viu? Barriotinho, só o barrio. Minha chuteira também tá com barrio. Eu tô vendo a piada. Você tá louco? Ei! Ei! Ei, professor! Tocou no Gaspar. Goste Pass. Goste Pass. Tocou no Gasparzinho. Você gosta desse Pass? Gosta. Goste Pass. Piadas ruins, você vê aqui. Guilherme, Guilherme. Barrio, barrio de caindo. Aí, você tá pensando em cá, a esquerda. Aí! Aí! A esquerda do Gui é melhor do Gui. Igualaço, velho! Que assistência! Não, bate aqui. É melhor do que a minha esquerda. Não, não, pô! A esquerda dele é melhor do que a minha. Quem está falando aqui por trás das câmeras, você verá no próximo vídeo, no próximo domingo. E o universo da Lufthansa. O universo da Lufthansa. O universo da... Aliás! Elias! Goste Pass. Puta merda, velho! É, não, mano. Mano, não, não, viado. Ele é o Gamarra, viado. O universo da Lufthansa é melhor do que a minha esquerda do Gui é melhor do que a minha esquerda do Gui é melhor do que a minha esquerda do Gui. Vai, Léo, vai, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Guilherme! Oi, moral! Esse time está bem entrosado, hein. Fiz uma ótima escolha. E chamar o Multiverso da Lufthansa. Começando, começando. Feliz. Quero aquele pulo raiz, mano. Golaço! ss Budget. mouve camin ditado no Praia. Esculpe, tarefa, vai. Fala, velho. Chegou auf. Lief. Futsal! Segue ele lá no Instagram! Guilherme! 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 Ai! Quase! Quase! Guilherme! Vamos lá, vamos lá. Acabou! Galera de casa aí, Elias. Vocês acham que esse rapaz parece o Pedro? Eu? Meu amigo? Estamos na bike então. Você é a cara do Pedro. Fazer 16 gols em dois jogos. Se você acha que o Gui parece o Pedro, deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários e a gente vai perceber. Demorou, Gui? Caralho, você esmonto aí. Olha quem chegou depois de 5 horas. Entrou no modo dark. Se não entrar no modo dark... Agora, Gui. Minha nome é Corbio Grande. Isso! Olha, Leandro! Falou de mim, viu? Nossa, véi! Foi gol não, Elias? Puto! Bora, Carlote! Vai! 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 1x0! 2x0! 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 3x0! 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 4x0! Demorou não aí, ó! Brincarão, Guiado! 3x0! 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 É isso aí! Eu falei que o Pedro era decisivo! Só faltou o Gold Bike agora! É isso aí! Tem que tentar! Tem que tentar o Gold Bike! Eu nunca fiz um road bike. Faz o AK3000 pra levantar e mete a bike. Será que você consegue? Caramba, aqui. Nossa, seria a nossa. Seria a vida. Vou tentar, vou tentar. Tente. É falta nele. E aí e aí e aí E aí Música 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 Bebe! Eeeeeeeeeeeeeeeee! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Uaaaaah! Ai minha filha de rua! Messi, messi, messi! Ancara, messi, ANCARA! ANCARA, MESSI! Olha, olha. É agora! É agora! É agora! Você tá muito tímido, cara! Você tá vendo o time! Você tá vendo o time! Capoeira, filho! Toma um rabo de arraia aí, ó! Rabo de arraia! Você tá vendo o time que eu tô ficando no botão?